Tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha trata é o incêndio e teu palo é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha trata é o incêndio e teu palo é o extintor A minha trata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor?